Galera, seguinte, você tem uma parabólica na sua casa? Você tem instalado na sua casa uma antena parabólica? Essas antenas grandes que usava muito antigamente, onde se pegava canais abertos em OHF, beleza? Você tem uma antena dessa na sua casa? Ou conhece alguém que tem uma antena parabólica na sua casa e não sabe o que fazer com ela? Porque os canais que pegavam nessas antenas estão sendo desligados, né? Os canais analógicos estão sendo desligados por todo o país. Então se você tem uma parabólica na sua casa ou sabe de alguém que tem uma parabólica, cara, fica nesse vídeo comigo, que eu tenho uma novidade muito boa pra falar pra vocês. Beleza, galera? Galera, seguinte, hoje em dia vem muita gente aqui na loja pra perguntar o que fazer com a parabólica. Muita gente não está pegando a sua parabólica, aquelas antenas, né? Volta a dizer, eu gosto de fazer os meus vídeos numa linguagem bem popular pra que todo mundo entenda o que a gente está falando. Não adianta eu vir aqui falar tecnicamente o nome das coisas que aí o pessoal não vai entender o que a gente está conversando do lado de cá. Beleza? Mas antes de começar a falar, eu gostaria que você, pô, clicasse aqui embaixo aqui, postesse um like no vídeo, compartilhasse o nosso canal, se inscrever no nosso canal, acompanhar a gente, pra gente poder crescer com o canal e a gente ficar grande. Beleza? Eu vou estar sempre postando alguma coisa aqui pra tirar a curiosidade de alguém. Valeu? Mas voltando ao assunto da parabólica. Você que tem uma parabólica na sua casa e não sabe o que fazer com ela, galera, vocês não têm ideia da novidade que eu tenho pra vocês, tá? Os canais analógicos estão sendo desligados por todo o país, porque agora chegou, né, a tecnologia digital. Então, todo mundo que tinha parabólica antigamente, são milhares, centenas de milhares de casas no Brasil todo, que usam esse sistema de canais abertos, analógicos, que vem pela parabólica, através da parabólica, estão perdendo suas antenas. Por quê? Até então estavam perdendo. Por quê? Porque estão sendo desligados esses canais. Só que agora, galera, existe um aparelho, que é um receptor digital, chamado receptor digital para a parabólica. Entendeu? Então, você bota esse aparelho na sua televisão, você transforma o sinal que chega na sua parabólica em digital. Aí a sua televisão começa a receber o sinal digital. Então, a sua parabólica, que tem gente que está jogando fora, está sendo desligado vários canais, deve estar pegando hoje na parabólica uns quatro a seis canais só de TV e o HF no Brasil ainda. Então, muita gente não sabe dessa informação, porque chega aqui na loja e a gente fica, ah, mas a minha parabólica eu tinha jogado fora, meu vizinho jogou a dele fora. Muita gente está jogando essas parabólicas fora, porque literalmente não sabe o que fazer com elas, porque os canais estão sendo desligados. Então, esse receptor digital é um aparelhinho desse tamanzinho assim, eu estou tampando o nome aqui, porque eu não quero fazer propaganda de ninguém, beleza? Estou aqui para fazer propaganda de marca nenhuma. Até porque o meu intuito aqui agora não é esse, tá? É só trazer a novidade para você. É um aparelhinho como esse aqui, é um receptor digital, beleza? Para a parabólica. Aí você bota esse aparelhinho que está lá na sua casa, tira aquele analógico, pega o fio da parabólica e coloca nesse conector, quer dizer, a sua parabólica, que era uma antena com sinal UHF, né? Analógico, passa a receber o sinal digital. Aí ela volta a pegar, pessoal, mais de 50 canais, todos em HD, os canais abertos que tem no Brasil digital em HD, você volta a pegar com a sua antena parabólica. Incrível isso, mas é verdade. Ah, por que você está falando disso num vídeo de YouTube? Isso é uma coisa muito comum. É muito comum, pessoal, para a gente que está na área trabalhando com isso, mas muitas das vezes, a maioria das pessoas, e são milhares de pessoas no Brasil todo, não sabem dessa informação, estão tirando a sua parabólica e jogando fora, estão vendendo a parabólica como a peso de alumínio, porque ela custa um valor, se for tirar e pesar, ela é muito grande, então ela vende a peso de alumínio para ganhar um trocado e não sabem que pode botar esse receptor nela e voltar a pegar mais de 60 canais, 50, 60 canais abertos em HD digital que está sendo liberado no Brasil hoje. Então essa é a minha preocupação desse vídeo de hoje, em trazer ao conhecimento de vocês que vocês podem ter acesso a esse receptor. É um receptor comum, é só você chegar numa loja qualquer da sua cidade e falar assim, olha, eu tenho uma antena parabólica na minha casa instalada e não sei o que fazer com ela. Eu ouvi falar que por acaso existe um aparelho, um receptor digital que a gente pode colocar nela e voltar a pegar os canais abertos. aí o vendedor vai te informar que existe sim um receptor digital para parabólico. Aí você escolhe a marca que você quer comprar e compra esse aparelho. Não precisa nem de um técnico, basicamente não precisa, tá? É só você tirar um fio, colocar o outro e seguir o passo a passo do manual, que é muito simples você conectar aos canais, beleza? Você recodificar a sua TV. Aí existe um porém, a sua antena parabólica antiga, existe uma peça lá na antena, fica lá na antena onde recebe o sinal, chama-se é um LNB, LNB, que fica lá na sua parabólica. Essa pecinha pode ser analógica, então essa pecinha também vai ter que ser trocada. Você vai ter que botar o LNB digital. Aí pode ser monoponto, que é para uma casa só. Ah, eu quero ligar minha parabólica em várias casas. Então você tem que botar um LNB chamado multiponto, que aí você bota uma LNB, uma parabólica para várias casas, entendeu? Aí um técnico que vai mexer para você vai botar um divisor, uma pecinha chamada divisor de alta frequência, que vai dividir sua parabólica para uma, para duas, para três ou até mais casas se você quiser, beleza? Lembrando que cada casa tem que ter um receptor, uma pecinha dessa aqui instalada na casa dele. Vamos supor que você tem um bora num quintal que tem uma casa, uma que tem um vizinho ou que tem um parente ou que tem um tio que mora em cima ou é um prédio que tem uma parabólica que tem dez moradias. Você pode usar uma parabólica para as dez moradias. É só você colocar esse divisor de sinal ligado nessa LNB que bota na parabólica lá chamado multiponto, que é para várias casas, beleza? E aí cada casa tem o seu receptor, beleza? Então recapitulando, não joga sua parabólica fora, não destrua sua parabólica, não destrói ela. Por quê? Porque sua parabólica ligando o receptor nela, ela vira um cinema na sua casa hoje. Lembrando que os canais digitais todos são imagem perfeitamente top, que a imagem é HD, beleza pessoal? Então se você gostou desse vídeo, dessa informação, eu gostaria que você desse um like aqui no vídeo para mim, que vai me ajudar muito. inscrever-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo para quem você sabe que tem uma antena parabólica na sua casa ou conhece alguém que tem uma parabólica em casa, beleza? No mais, forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Beleza pessoal?